Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do UPR, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo na Ship & Views. Eu não quero sair daqui, hoje não sai daqui, vai ser vídeos a torto e a direito. Estou aqui com o Cristiano novamente. Cristiano, o que é que temos aqui agora? Isto é a prata da casa. Audi Fanboy. Sim. O que é que temos aqui? Uma Audi RS2. Audi RS2. É de 95. É a primeira que eu estou a gravar. É de 95. Só foram feitas, se não me engano, 2.931 unidades. É nacional. Já tenho há 7 ou 8 anos. 7 ou 8 anos. E está 100% original. 100% original. 100% original, sim. E no Audi, tu fizeste as tuas brincadeiras, no quadro, aqui vais deixar completamente original. Os pneus mantém a medida característica dela, que são os 245, 40, 17, tudo original. Isto já tem umas coisinhas, é para a deidade, na pintura. Claro, não é? A pessoa tem que compreender que são carros que não são de 2018. Eu vejo aí carros de 2020 em pior estado. Portanto, calma, calma. Calma, 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 não podemos falar assim. Pessoal, vamos dar aqui uma voltinha nesta Audi RS2. É a primeira que vocês estão a ver aqui no canal e eu tenho muito orgulho em poder-vos mostrar. Penso que seja pela primeira vez aqui em Portugal uma Audi RS2 no YouTube. Não estejam à espera de cavalagens astronómicas, binários que encostam ao banco. Não, está tudo original e vocês vão poder ver aqui agora mesmo. Malta, pá, vocês podem achar isto um bocadinho diferente do que estão aqui habituados a ver no canal, não é, Cristiano? A malta está aqui habituada a ver carros a andar para a frente, a corvar e não sei o quê. Hoje vamos falar aqui sobre um aspecto muito importante que é a história. E a história é muito importante, nomeadamente nas marcas. Esta Audi RS2 nunca teve uma substituta? Teve, teve. A sucessora é a RS4 V5. Ok. Eles acabaram com a série 80 em grande, foi com o fecho feito com a RS2. Eles pegavam nas S2, ia para a fábrica da Porsche, alterava o sistema de trabagem, o motor, uma série de coisas. E depois, isto foi uma série limitada que cresceu em 94 e 95, foi produzida só durante um ano. Ok. Tal como as RS4 e as V5 também saíram, se não me falha a memória, também durante um ano, em 2000 e 2001. E é óbvio que depois a RS4 saiu a V6, não saiu, só saiu a S4, a V7 saiu a RS4, V8 e agora a V9, que voltou ao Biturbo. Ao Biturbo, exatamente. Aquelas que passaram depois a ser atmosféricas. Exato. Uma cena interessante que eu estou aqui a reparar neste momento, é este rádio, meu. Eu lembro-me disto, a minha irmã tinha um ponto do Aço, também com uma janta só Z Racing, mesmo ali época 2000, estás a ver. E tinha um rádio igualzinho a este, tinhas que meter um cartão para poder funcionar e dar a musiquinha, meu. Que top. Tentei aqui o microfonezinho. O microfonezinho. Isto era um rádio que funciona com o telemóvel. Com o telemóvel. E tinha aqui o microfone. Isto era, esta carranha era de uma empresa, segundo eu sei, de Lisboa, que fazia muito Norte-Sul. Ok. Pá, acredito que muita gasolina gastaram nos anos 90. E é, mas nos anos 90 não pagavas 1,60€ agora, vá, ou 98, nem? Acho que era uma brutalidade andar com um carro deste todos os dias. Diz uma coisa, é uma brutalidade, mais ou menos o quê? Eu quando me refiro à brutalidade era poder usar, não, poder usar um carro destes diariamente, diariamente nós dois. E pá, eu falo por mim, eu é raro andar com isto, pá, tenho sempre guardado, tento preservar ou tento preservar. Agora uma pessoa não pensava nestas coisas. Não, não. Pá, é, usaram, se calhar, se calhar, pá, vai esta e vem mais tarde a RS4 e a RS5, pá, é sempre a andar. Que cena incrível. Isto está imaculável. Tu tens um gosto pelos carros que eu tenho que aqui frisar, tudo aquilo que eu já vi que tu tens, pelo menos o 4 e esta RS2, eu, olha, isto é carbono? É carbono, é. Olha-me estes carbonos aqui, meu, isto está, estamos a falar de um carro que já tem 20 e 95, né? Ele é de 95, tem 25 anos. Tem 25 anos. É, é verdade. Eu tenho 28, estás a ver, e não, pá, um gajo não se consegue estimar assim, meu, mas este carro está imaculável, fantástico. É como eu digo, tento preservar o máximo que posso, o que não está bem, tento corrigir, pá, não é fácil, pronto, estar certo em cima das coisas, porque cada vez é mais difícil arranjar peças, é cada vez é mais difícil arranjar material para isto. Já fiz algumas viagens em trabalho com ele, carregado inclusive, com material. Ah, com material, com caixas. Sim, com equipamento. Mas acho que aqui, carregado, o pessoal pensa logo em coisas assim, ou não? Não, 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 fiz feiras. Exatamente. Eu não tinha uma carrinha que tenho agora, aloava as coisas nesta carrinha. E pá, foi, pronto, usei, agora, ultimamente, pronto, está sempre parada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda vai lá, cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Powered by Porsche. Oh, Cristiano, chega aqui, não, chega aqui que eu preciso esclarecer esta dúvida. Então, mas eu tenho aqui um Aldi e aqui vem contravós da Porsche. Explica-me lá. Isso, eu arranjei-se na sucata, empiei. Fica bem, não fica, vermelho. Fica bem, vermelhinho ali, está topa. Não, isso é original. É original mesmo. Tem, tem aqui os piscas, faróis na voeira. Fantástico. Tem aqui os piscas, as jantes, as capas. Que também lembra muito os depósitos, não é? Sim, 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 as capas. A traseira, anotas aqui por esta faixa, não é? Exato. Quase lembrar os normal 3, as carreiras. Fantástico mesmo. É. E aqui está a diferença de tu teres um carro com 25 anos e conservares, e podemos ver aqui um barco completamente abandonado. É verdade. Que podia estar da mesma maneira, se fosse cuidado. É verdade. E isto é a diferença entre ter os carros com estima, ou ter os carros sem estima, neste caso, os barcos. Bem pessoal, chegamos ao fim. Uma vista fantástica. Malta, quero aqui agradecer mais uma vez ao Cristiano, da Ship & Fuse. E obrigado também por... Obrigado a mim? Eu é que tenho que agradecer. Eu estava sempre a satisficar. Vocês têm noção daquele gajo que está sempre no WhatsApp ou nas mensagens sempre... Então, o carro está pronto? Então, como é que estamos? O que é que eu dizia? Então, como é que estamos? Epá, ainda não está, ainda falta isto, falta aquilo. Mas todos os dias, durante um ano, vocês não... Eu sou mesmo chato. Eu sou mesmo chato. Mas isto é aquela cena da persistência, estás a ver? Não, agora, falando a sério, quero aqui agradecer ao Cristiano pela disponibilidade que teve em mostrar-nos as suas duas beldades. Há uma terceira. Mal. Mas pronto. Mal. Mas não sei nada disso porquê. Mas isto depois fica brevemente. Mas isto não é bem a mesma coisa. Ah, não é bem a mesma coisa? Pronto, está bem. É um carro novo, não é um carro velho. Não, é velho também. Ah, velho também, pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem aqui o vosso like, o vosso comentário. O que é que acham desta beldade? Primeiro, há o DRS2 a aparecer no YouTube em Portugal. E, como sempre, quero-vos agradecer por continuarem a apoiar o canal da forma que têm apoiado desde o início. Somos quase 30 mil subscritores. Vou-vos deixar aqui o mote para se subscreverem ao máximo para chegarmos até aos 50 mil rapidamente. Mais uma vez, Cristiano, obrigado. E vemos no próximo vídeo, não é? Temos que fazer mais vídeos. É assim, o malta está sempre a curtir. Obrigado, pessoal. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Query